Olha amor Eu te dei mais uma chance Não adiantou Investi neste romance Você nem ligou Me mostrando que eu não devia mesmo Confiar em você Você usou O meu sentimento mais bonito E apagou Todo fogo que queimava o meu corpo Só que agora te apaguei dentro de mim Você vai ver Quem perdeu foi você Ao lembrar de mim Vai chorar de saudade Você vai ver Quem perdeu foi você Ao lembrar de mim Vai chorar de saudade De saudade Vai chorar de saudade Vai chorar de saudade Vai chorar Prefiro te perder Do que viver assim Tão desprezada Eu não mereço ser Tão mal amada Sozinha Sozinha eu quero estar De saudade De saudade De saudade De saudade De saudade De saudade Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar de saudade Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar de saudade Vai chorar